Vamos lá comando Foi nada Foi mais valeu Ô Ô Luquinha Que nem vi um gol seu meu filho Vamos lá Tomás É Luquinha que faz Bebe pra beber Olha que golaço Olha que golaço Olha que golaço Aí Dedé Aí Leu Atrapalha não Aí tá Chuta Chuta Luquinha Aí Luquinha Olha o primeiro gol do Luquinha Ê João Você não viu o gol do Luquinha Oi 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 O Leló O Leló tá jogando muito Nossa Não achava gol seu Fala aí Aí João Te mostrou Te mostrou João Te fez um golaço hoje Lavou sua cara hoje João Fez um golaço Olha O que é isso Tomás O que é isso Tomás Aí Dedé Aí Fabinho Boa Fabinho Quase que empatou Olha que bela árvore Bonito né É Toda rosa Ah não Golaço hein Tadis O que que eu falei Quem não faz leva né Aí Dedé É Adilão Toma mesmo Só fazer Felipe Aí Felipe 4x1 O lugar acabou Fechou a tampa do caixão É Zecampo Final hein Pra gol de longa É É É Arildo Quase um golaço Faz voz Quase hein Felipe Ele fazia um golaço Basta Luquim Faz outro Ê Dedé Isso dá me bode Vai Adilão Cerca Aí Adilão É voz Velhos tempos Que isso Zecampo Boa voz Golaço Só mais 3 gols gente Vamos lá Hoje é uma noite bonita Codroquim do Do Voz Boa Dedé Vamos lá Pega o Zé Ronaldo Olha Felipe Ah Felipe Agora fechou a tampa do caixão mesmo 5x2 Acabou Time Zé Campos Apesar do rolo Finalista Para fazer uma coisa Que ninguém acreditava Cara Se ele todo mundo coletou Ele ganhou na rola Mas ganhou 5 jogos Perdeu 1 Ganhou 5 e perdeu 1 Zé Campos Parabéns Parabéns Parabéns